Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, sempre ao vivo, às 7 da noite, aqui na TVE, para todo o Rio Grande do Sul. E a participação das mulheres em cargos políticos, em cargos públicos, tem crescido a cada ano. No entanto, os principais cargos ditos de primeiro escalão do Executivo, essa presença ainda é reduzida. Hoje nós vamos conversar com duas mulheres que têm uma participação efetiva no atual governo do Estado. Nós estamos recebendo a secretária da Coordenadoria de Assessoramento Superior, do governador Amari Perusso, e a secretária da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Sandra Fagundes. Você que está aí nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página, no facebook.com.br, Cidadania TVE. Pode participar também enviando a sua pergunta pelo telefone, pelo 3230 1530. Boa noite, secretárias, bem-vindo. Boa noite. Muito bem-vindas ao programa. Como é que vocês notam, assim, essa participação, principalmente a Mari, que tem um cargo mais político, que não é tão comum, né? Entre as mulheres, digamos assim. Eu também não sei se a Secretaria da Saúde também é comum, né, secretária, mas... Esse, eu acho que foi uma experiência muito rica nesses quatro anos, que estamos encerrando dia 31 de dezembro, que eu iniciei como secretária-chefe da Casa Civil Adjunta, onde tive um papel muito importante, protagonista, assim, da Casa Civil, junto com o secretário Pestana, na relação com a Assembleia e na relação de todo o trabalho com o setor da sociedade civil. Então, na Casa Civil, já a atuação de uma adjunta já foi diferenciada no nosso governo. E agora... Não tinha? Não havia uma mulher antes? Antes teve, mas um papel bem diferenciado do protagonismo que o próprio governador e o secretário Pestana deram para isso, né? O nosso governo trabalhou diferente, com núcleo de gestão, com coordenação de governo, com conselho político, né? Eu participei desses espaços públicos, porque também era presidente do partido, e tinha uma decisão no nosso programa de governo do empoderamento de mulheres, visto que nós criamos a Secretaria de Mulheres no início, final de 2010 para 2011, que foi uma secretaria importante, fundamental para o desenvolvimento das políticas. Então, essa experiência é importante, porque nessa área política, eu tive a oportunidade de tratar diversos temas do centro de governo, seja da questão da mulher, ou seja da implantação lá da EBR, que vai construir mais uma plataforma da Petrobras em São José do Norte, como da política dos servidores, ou dos investimentos da sala do investidor da GDI. Então, é uma experiência muito gratificante essa. Claro, imagina, porque é uma questão de costura, até eu diria assim, né? De ter esse trânsito, basicamente entre homens, né, secretária? É, basicamente entre homens, mas acho que essa realidade também se dá, porque nós temos, pela segunda vez, uma presidente do Brasil, que nos dá a condição desse empoderamento, né, cada dia mais, na política e ocupando cargos ditos não só da esfera feminina, né? Claro. Secretária Sandra, e na área da saúde, como é que se dá, como é que se dá essa experiência, a presença feminina? Eu até falava antes, né, que, ah, eu até achava que tinham mais mulheres, mas como secretária, nunca. Isso, isso. O setor saúde, né, tem uma feminilização. Tem. Principalmente na área da assistência, entre os médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, tem. E médicos que até algumas décadas atrás, prioritariamente eram masculinos, né, homens, hoje já não é mais assim. E agora, encargos de direção, de gestão de sistema, de serviços, ainda é um perfil majoritariamente masculino. Entre os 27 secretários estaduais de saúde, não chegam, não somos mais, não somos cinco secretárias mulheres em todo o país. Então, a tomada de decisão, o montante de recursos disponíveis, a exposição em relação à própria mídia, a relação com a sociedade, ainda é dada por secretários homens. Qual é o maior desafio? Uma mulher que está num cargo de executivo e numa área pública, assim, tão importante quanto a de vocês, assim, seria a relação com os colegas, com os parceiros, a questão da mídia mesmo, né, ou a questão com os subalternos, que muitas vezes pode... É de toda a ordem, né, eu diria assim, que nós temos uma cultura que o poder está vinculado com a figura masculina, né, Então, não é difícil chegar um assessor homem com a secretária e o público se dirigir, seja ele qual for. Se não é a secretária, não é conhecida, para o assessor. A imposição, vamos dizer, se vai se dando pelo trabalho, pelo conhecimento público, em que, bom, a mulher é capaz de fazer a articulação entre as questões hospitalares, volto a dizer, a tomada de decisão, as questões financeiras, de disciplina, né, São todas questões que são necessárias, tanto para trabalhar numa instituição e na Secretaria de Saúde, se trabalha muito com pactuação, né, então, trabalhar com todo o segmento de direção de hospitais, trabalhar com o segmento, ao falar de formação, com a universidade, a trabalhar com a compra de equipamentos e decisão de determinadas tecnologias, lidar com fornecedores e, de novo, tomar decisão em termos da especificidade, melhor qualidade, melhor custos, todo esse direção, esse setor mais duro das compras, vamos dizer assim, é algo que a gente vai aprendendo e trabalhando, nada como trabalhar em coletivo, em equipe. Aí, eu acho que a mulher contribui para o trabalho bastante, o fato de ser mulher, trabalhar coletivamente e saber tomar decisão coletiva. Eu também acho que, começar pela fala, Secretária Sandra, o processo coletivo de decisões, e acho que a mulher tem mais essa capacidade, foi uma questão que me ajudou muito, né, agora na Assessoria Superior, por exemplo, que a Assessoria Superior foi responsável pelos três planos safras do governo do Estado. Eu sou advogada, isso mexe com a questão da agricultura e do Estado do Rio Grande do Sul, e era um desafio para esse governo, já existe um plano safra nacional e nós implantamos. Discutir toda a política da agricultura familiar, toda a política de irrigação. Então, a Secretaria é quem coordenou. E o processo de tu superar, né, essa questão do desafio, de buscar apoio nas diversas secretarias e do próprio empoderamento da decisão de ser coletiva, é uma coisa, é o desafio cotidiano. É o plano safra ou discutir a questão dos presídios. Dois presídios em particular que passaram pela Assessoria Superior e que nós deixamos um marco nessa questão, que é o iniciar o fim, né, da lotação do presídio central. Isso é uma coisa que nós, na Assessoria Superior, particularmente, nós tratamos dessa questão. Então, são temas diversos. Como diz a Secretária Sandra, a gente precisa, a cada dia, superar, tomar a decisão coletiva, estudar e se aprofundar em cada assunto desses, né. Acho que a mulher hoje está preparada para isso, enfrentar esse desafio. E ganhar aí o corpo dos companheiros de governo, da nossa capacidade intelectual para a gente poder tomar decisão, né. Mas, neste momento, é fundamental também que haja todo um trabalho em que o chefe do executivo, no caso, o governador Tarso Genro, tenha essa participação e oferece que isso venha em troca, né. Então, parece que é colocado um desafio para que realmente vocês se apoderem mesmo, não sei, me passa isso? É, eu gostaria de dizer que é exatamente isso. Nós, na carta das gaúchas, quando o governador assumiu o governo, tivemos várias secretárias, secretária do turismo, além da Secretaria da Mulher, tivemos o secretário-geral de governo, que foi a deputada Miriam. E a administração. Da administração, a deputada Estela, do meio ambiente, a vereadora hoje do Saracoli. A cada uma de nós tem secretárias adjuntas, eu fui a secretária adjunta, a da educação é adjunta, a da secretaria-geral do governo, a companheira Iti é secretária adjunta, que é órgão de gestão, né, nós todas tivemos esse desafio colocado pelo governador, num governo transversal que tivesse a capacidade de conversar com todas as secretarias e implantar a política das mulheres. Isso é uma marca, né, um empoderamento, um espaço, uma oportunidade que nós mulheres tivemos que ocupar e garantir, né, que essa confiança do nosso governador, ela fosse, como dizer, dada para a sociedade como resultado de bom atendimento à sociedade gaúcha. Como é que é ganhar aí isso que é dado, esse desafio que é lançado e que é dado na sociedade? No meio da sociedade, como é que funciona a secretária? Num posto de saúde, sabe, entre médicos e enfermeiros, assim, como é que se dá, no interior do Estado? Pois, o Sistema Único de Saúde já trabalha de um modo muito, com algumas instâncias, por exemplo, nós temos a comissão bipartite, que é entre municípios e o Estado. Então, nesta comissão se negocia, se pactua. O modo onde vai ser investido os recursos, os critérios técnicos, o porquê que vai, a tomada, por exemplo, da regionalização e onde determinados serviços vão acontecer. Então, tu acumular argumentos do ponto de vista epidemiológico, que é como se distribuem as enfermidades, do ponto de vista do número de serviços, da capacidade instalada, dos recursos financeiros disponíveis, da necessidade da população, esta capacidade de argumentação com múltiplos fatores na cena pública vai nos legitimando como lugar de coordenação e de tomada de decisão. Ou diante de uma situação conflitiva, de um desacordo com os deputados como nós tivemos, ou uma manifestação em relação ao orçamento dos hospitais de pequeno porte. Ir em uma audiência pública, argumentar, contra-argumentar, escutar e construir uma alternativa que satisfaça tanto os prefeitos, os hospitais e os próprios deputados, essa possibilidade, a capacidade de articular e, de novo, tomar decisão e construir uma política pública, de novo, de um modo que contemple os diversos fatores, vai nos abrindo espaço para o diálogo com a sociedade em relação à condução, no nosso caso, de um sistema de saúde. A presença de mulheres como vocês, assim, em gestão na área pública, pode levar com que, porque no parlamento já não se dá tanto isso, nós ainda não chegamos, nós estamos na média de uns 10% de participação de mulher, sendo que agora, para deputado federal, na nossa bancada só tem uma mulher, na nossa bancada federal só tem uma mulher. Vocês acham que isso pode abrir caminho, especialmente na área do parlamento, que não vem acompanhando esse processo? Eu acho que, para acontecer isso, precisa um pouco mais. É o espaço das mulheres na esfera da política dos partidos políticos. Nós tivemos avanços importantes, que foi a questão da cota de gênero, cota de gênero de 30%. Não significava que 30% eram de mulheres, né? E, mesmo assim, os partidos têm muitas dificuldades em terem candidatas. E essas mulheres candidatas, a maioria delas, elas não estão preparadas para enfrentar o sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema muito ainda em cima de uma máquina financeira. Então, se a mulher não vem de uma história, assim, que possa ter articulado ou de um nome muito forte, ela concorre de maneira muito inferior ao homem nesses espaços. Então, para nós, a criação da Secretaria das Mulheres também foi, além de trabalhar a questão da violência, da autonomia financeira das mulheres, foi a questão de trabalhar o empoderamento das mulheres. Hoje, nós temos 35 prefeitas no Rio Grande do Sul. Então, esse empoderamento, essa oportunidade das mulheres atuarem no espaço político, advindo da eleição, é uma questão que precisa ser trabalhada no dia a dia. E, para nós também, não basta ser mulher, né? Nós trabalhamos essa questão da mulher do ponto de vista do conceito de que compromisso essa mulher traz para a esfera pública, né? O compromisso da emancipação das outras mulheres, das mulheres da sociedade. A gente já continuou conversando, agora a gente faz um intervalo, acompanhar um pouco a programação aqui da nossa TVE. É um intervalo breve e já voltamos. Voltamos ao vivo com o nosso programa e a dica cultural do Cidadania de hoje é sobre a exposição Meio Fio Vida de Cadeirante. A Mariana Baierle é a que nos traz as informações. Acontece até o dia 25 de janeiro, aqui na Usina do Gasômetro, a exposição Meio Fio Vida de Cadeirante. A exposição fotográfica dos fotógrafos Tadeu Vilani e Jorge Aguiar conta a história de cadeirantes que moram em Porto Alegre e na região metropolitana. Os fotógrafos observaram o dia a dia dessas pessoas e as dificuldades, principalmente no transporte público e no cotidiano, para se deslocar pelas ruas da cidade. Um dos pontos que chama mais atenção dos fotógrafos é a dificuldade de um casal cadeirante pegar o mesmo transporte público. Isso porque mesmo os ônibus sendo adaptados não possuem espaço para dois cadeirantes dentro do mesmo ônibus. Essas e outras situações vão ser contadas nessa exposição de fotos, que é uma promoção da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre e segue até o dia 25 aqui no térreo da Usina do Gasômetro, na Galeria Arcos. Então, essa é a nossa dica cultural para o programa Cidadania. Está aí mais uma dica da Mariana Baierli. No programa de hoje, nós estamos discutindo a participação da mulher na política. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a secretária da Coordenadoria de Assessoramento Superior do Governo, a secretária Mari Perusso, e a secretária estadual da Saúde, Sandra Fagondes. Uma das questões, falávamos do parlamento, das mulheres no executivo, mas que diferença fez uma secretaria especial para as mulheres? Uma secretaria que debatesse essas questões? Que diferença fez da opinião de vocês? Eu gostaria de iniciar... O FAS, né? O FAS. Essa secretaria, ela nasceu com três eixos importantes. Primeiro, assinar o Pacto contra a Violência da Mulher, que nós, o Estado do Rio Grande do Sul, foi o último Estado do Brasil a assinar. Esse resultado, o que a gente colhe de resultado hoje, é 33,2% a menos de femicídios, ou seja, mulheres mortas por violência. Só esse resultado, para nós, já seria suficiente para falar do trabalho da Secretaria das Mulheres. E essa questão de violência, ela trabalhou todo um processo de acolhimento, de denúncia, preparar outros órgãos públicos, como os órgãos de segurança, órgãos de saúde, que a secretária pode falar, a proteção, que foi a Sala Lilás, a Patrulha Maria da Penha, que hoje são mais de 40 patrulhas, onde a Brigada Militar dá a chamada proteção nessas mulheres, punição, que vai ter o processo de início às tornozeleiras, e a inclusão, que é a autonomia financeira. Do Pronatec, que nós fomos o Estado que mais formou pessoas, mais de 140 mil pessoas, 60 a 70% foram mulheres. Desde a Constituição Civil até a área naval, a maioria desses alunos formados foram mulheres. Então, essa questão do RS mais igual também, que teve a participação na Secretaria das Mulheres, o RS mais igual, que é a complementação do Bolsa Família, são 75 mil famílias hoje. E essa complementação, as famílias que recebem, são 93% chefiadas por mulheres. Então, isso é um dado significativo de ter uma secretaria que foi capaz de ajudar a formular essas políticas. Por último, quando nós estávamos falando do empoderamento, na eleição de 2012, nós elegemos 35 prefeitos, 13 a mais do que a eleição anterior. 695 vereadores, 134 a mais, pelo trabalho feito regionalmente e incentivando. Mas é preciso mais. Então, essa secretaria, ela tem esse papel, de fortalecer a luta da mulher da sociedade. Quando a gente vem para o governo, eu e a Sandra somos militantes sociais, mas viemos para o governo, nós continuamos no governo com o mesmo compromisso que nós tínhamos no movimento social em relação à luta da mulher. Eu acho que a Secretaria das Mulheres pôde trabalhar a sua plenitude e a transversalidade. Então, incluir o tema do gênero nas diversas políticas públicas, como a secretária Mari já falou, desde a formação, a questão do acesso ao microcrédito, a inclusão social. Na área da saúde, também, a questão desse... E sempre a secretaria trazendo, dialogando intensamente com os movimentos sociais, nesse caso, o movimento das mulheres. Na Secretaria da Saúde, nós podemos, então, construir também a política de atenção à saúde das mulheres em parceria e em conjunto com a secretaria e o movimento de mulheres. E também um dos indicadores que, e hoje já está noticiado, o que nos alegra muito é a redução em 50% da mortalidade materna. Então, essa possibilidade de trabalhar com a saúde das mulheres, com pré-natal, nas questões do parto, fizeram... O Rio Grande do Sul reduziu significativamente o número de mulheres que morrem em decorrência de problemas da gestação. Secretaria, e tem questões, assim, muito importantes. A gente fala muito de acessibilidade aqui, mas também fala de preconceito. As mulheres negras, muitas vezes, tinham dificuldade do acesso a postos de saúde, a saúde, as mulheres com algum tipo de deficiência. Eu não sei se o olhar de uma mulher mudou quanto a isso. O que se pode falar nesta linha? E também do governo, né? Nesta direção da inclusão e da transversalidade. Na Secretaria da Saúde, em 2011, não havia uma política sistematizada de política da população negra. E nós trabalhamos intensamente nessa direção. Hoje, nós podemos dizer que temos uma política de saúde da população negra reconhecida pelo movimento da população negra. Onde, desde a questão da anemia falciforme, que é um problema que aparece muito na etnia, embora também seja presente entre os brancos, mas ela é marcadamente uma doença presente nos negros. E trabalhamos a questão da infância e das mulheres com este recorte de gênero e da etnia. Por exemplo, as equipes de saúde da família, nós temos uma remuneração diferenciada. Agentes comunitários também, da própria comunidade quilombola. E, mais recentemente, nós temos trabalhado com o articulador jovem de saúde, trabalhando tanto com a questão de gênero, quanto de etnia, e agora também numa faixa etária. Então, toda essa complexidade, nós procuramos, nós trabalhamos como diretriz de governo e, particularmente, na Secretaria de Saúde também. Quer falar alguma coisa antes? Eu queria falar... Essa questão é bem importante, quando a gente assume esse papel por inteiro no governo, do nosso papel enquanto mulheres, agentes e gestoras públicas, que é a Secretaria, em conjunto com a Casa Civil, quando eu estava na Casa Civil, nós criamos um manual da linguagem inclusiva. Por que isso? Porque o cerimonial, todo esse processo histórico, ele traz a linguagem masculina, ou a secretária. Então, nós colocamos, foi dois anos de discussão, que precisávamos trabalhar a linguagem inclusiva no processo interno do governo para que isso somasse na sociedade, ser natural, chamar de presidenta. O carro, por exemplo, da Secretaria de Mulheres levou mais de ano para estar escrito secretária e não secretária. Então, todas essas questões é um mundo masculino. Já que temos uma língua que tem a inflexão do gênero, temos que usar. É um mundo masculino. E eu acho que essa questão também da raça, além da Secretaria da Saúde, foi constituído não só a questão da negritude, mas a questão do povo de terreiro, onde as mulheres têm uma participação imensa, que nós tratamos isso como política pública, transversalizou várias políticas que as mulheres tiveram a possibilidade de cuidar um pouco desse setor da sociedade. Então, eu acho que essa é a importância de ter uma secretaria que transversaliza a política, ela atua na educação, na saúde, na política, no transporte, a discussão do trem, a discussão na Secretaria de Segurança para a Brigada Militar e a Polícia Civil serem mais, terem a sua capacitação. O secretário Michels assumiu na Secretaria de Segurança a política da questão da mulher. Eu queria ainda colocar a questão da inclusão no trabalho e também a questão do preconceito, mas a gente está com um tempinho curto, tem um pouco mais de um minuto. O que vocês acham importante colocar? Não sei se essas questões, a questão do trabalho, a secretária falou ali, a inclusão, ou principalmente a questão do preconceito, vocês sentem que, desta forma, estando mais mulheres como gestora, isso pode se reduzir, isso muda um pouco, inverte um pouco essa questão de valores que estão tão arraigados na sociedade. É um cruzamento de um processo que já existe, não se dá só pela Executivo, mas ao estar no Executivo e ter essa visibilidade, a interlocução com a sociedade, dispara, anima, possibilita que mais mulheres se identifiquem e também participem da vida social e pública. Com certeza. Nós tendo visibilidade, tendo uma aceitação da sociedade, o fato das mulheres poderem serem gestoras e boas gestoras, vai propiciar que outras tenham essa oportunidade. E logo a gente espera a participação da mulher na política cada vez mais. Bom, muito obrigada. Agradeço muito a vinda de vocês aqui. Sucesso nas carreiras, que com certeza continuam aí na área pública, com uma série de coisas. E nós aqui, estamos sempre aqui à disposição e falando nessas questões de gênero, mas também principalmente as questões dos movimentos sociais e a questão da nossa comunidade. Cidadania fica por aqui. Nós lhe desejamos uma boa noite. Amanhã tem mais. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti